Fala rapaziada, Marcos Reis na área Então, hoje É... Eu vou mostrar um pouco do carecão aqui, ó Pra vocês, né E... É isso aí, vamos ver o que tá acontecendo aqui É... Porque pelo jeito Isso aqui tá vazio Mas, vamos aí Os vídeos não podem parar Vambora, falou! Tchau, tchau! 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 semana aqui, brincando, trazer a família aí, que é massa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, rapaziada, por hoje é isso, beleza? Espero que tenha gostado. Deixa seu like, aperta o sininho de notificações aí pra ajudar a gente aí, beleza? E outra, compartilha aí pra que possamos, né? Colocar no canal mais conteúdos diferenciados aí, beleza? Alô, obrigado. Fui. Tchau, obrigado.